Ana, pra ti eu canto Ana, meu grande amor Ana, eu choro tanto E não suporto o teu desprezo à minha dor Porque fugiste de mim Quando te dava o melhor da vida Porque fugiste de mim Eu não contava com a tua partida Eu não consigo entender Será castigo Às vezes que digo Que te quero ter Porque fugiste de mim Quando te dava o melhor da vida Porque fugiste de mim Eu não contava com a tua partida Eu não consigo entender Será castigo Às vezes que digo Que te quero ter Ana O teu lindo nome Ana Não vou esquecer Ana Tanta ternura E ainda tenho Para te dar Até morrer Porque fugiste de mim Quando te dava o melhor da vida Porque fugiste de mim Eu não contava com a tua partida Eu não consigo entender Será castigo Às vezes que digo Que te quero ter Que te quero ter Porque fugiste de mim Quando te dava o melhor da vida Porque fugiste de mim Quando te dava o melhor da vida Porque fugiste de mim Eu não contava com a tua partida Eu não consigo entender Será castigo Às vezes que digo Que te quero ter Porque fugiste de mim Porque fugiste de mim Quando te dava o melhor da vida Porque fugiste de mim Porque fugiste de mim Porque fugiste de mim Quando te dava o melhor da vida Eu não consigo entender Porque fugiste de mim Tempos que fuggeboat